Projeto Audiobook Ou livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil Leitura do decreto número 5.626 De 22 de dezembro de 2005 Regulamenta a lei número 10.436 De 24 de abril de 2002 Que dispõe sobre língua brasileira de sinais Libras E o artigo 18 da lei número 10.098 De 19 de dezembro de 2000 Artigo 6º A formação de instrutor de Libras Em nível médio Deve ser realizada por meio de Dois pontos Inciso 1 Cursos de educação profissional Inciso 2 Cursos de formação continuada Promovidos por instituições de ensino superior E inciso 3 Cursos de formação continuada Promovidos por instituições credenciadas Por secretarias de educação Parágrafo 1º A formação do instrutor de Libras Pode ser realizada também Por organizações da sociedade civil Representativa da comunidade surda Desde que o certificado seja convalidado Por pelo menos uma das instituições Referidas nos incisos 2 e 3 Parágrafo 2º As pessoas surdas terão prioridade Nos cursos de formação previstos no capute Leitura do decreto número 5.626 De 22 de dezembro de 2005 Regulamenta a lei número 10.436 De 24 de abril de 2002 Que dispõe sobre língua brasileira de sinais Libras E o artigo 18 da lei número 10.098 De 19 de dezembro de 2000 Projeto Audiobook Ou livro falado A sua voz amiga A voz do cidadão No Youtube Brasil Locução Marisa Freneda Locução edição Sonoplastia técnica Vinícius Freneda Matheus brotu O que foi? Acab Restart A voz beauty A voz électri O que foi? A voz É enorme A voz A voz A voz Legenda Adriana Zanotto